A bola é assim e umas vezes é cruel, para nós outras vezes é maravilhoso. Não há ninguém no mundo. Quero que eu diga o quê? Que o responsável da derrota hoje sou eu. Eu sou o máximo responsável pela derrota de hoje. Nós estamos fora, perdemos, parabéns ao Boca e vamos ver a final em casa sentados. A bola é assim e umas vezes é cruel, para nós outras vezes é maravilhoso. Não há ninguém no mundo. Gosto de ganhar mais que eu. Ninguém. Igual pode haver. Mais é impossível. Vamos ser vítimas do próprio sucesso. Parecia um fim de temporada melancólico. A eliminação para o Boca Juniors na Copa, que é a obsessão da torcida, fez o Palmeiras voltar algumas casas. No tabuleiro do Abel Ferreiro, o Verdão precisava avançar e acumular vitórias no Brasileirão. É aí que entra em cena o Banco Imobiliário. O jogo foi usado pelo técnico português para motivar a equipe no vestiário. O objetivo? Permanecer vivo no campeonato, de maneira estratégica, para falir os adversários. Àquela altura, o ambiente não era nada favorável. Não é tocando tambor no estádio e ameaçando atletas que eu vou contratar jogadores. O torcedor organizado não torce pelo Palmeiras. O torcedor organizado torce pela entidade deles. Com a distância de 14 pontos para o líder Botafogo, o título do Brasileirão era algo improvável. Eu acho que o Botafogo tem toda a vantagem para ser campeão. Já disse isso há... Até acho que foi depois deles, da forma como eles nos ganharam em nossa casa. Mas não vamos ganhar sempre. Parabéns ao Botafogo, está muito forte. Acho que tem tudo para ganhar. Essa postura do Abel de cravar o Botafogo campeão era só do vestiário para fora. Para aumentar a pressão do adversário na liderança. Internamente, o discurso era outro. Dizem que se eles largassem, eu também largava. Era o primeiro a largar. Se eu sentisse que eles largassem, eu era o primeiro a largar. Nem o mais otimista dos torcedores imaginaria que o ano terminaria assim. O momento de arrancada começou na partida contra o Curitiba, depois do treinador mudar o esquema tático para três zagueiros. A equipe engatou uma sequência de 10 jogos sem perder, incluindo a goleada contra o rival São Paulo por 5 a 0. De lateral para lateral, Piqueires, golaço! Show! A situação de três zagueiros permite aos nossos laterais poderem estar subidos ao mesmo tempo. Este sistema potencia muito os nossos laterais, o Piqueires foi golo. Mas foi no confronto direto contra o Botafogo que o Palmeiras começou a acreditar que o improvável também acontece. Virada espetacular no Engenhão, com esse garoto de 17 anos chamando a responsa. Dá a bola em mim! Ei, a bola em mim! O atacante, que terminou a temporada como o cara dessa arrancada heróica, teve um começo de ano bem diferente. O Hendrick chegou a ficar 12 jogos seguidos sem marcar e foi parar no banco de reservas. A redenção foi no momento delicado do time. Na final do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras estava perdendo para o Água Santa. O primeiro gol profissional de Hendrick! A joia palmeirense! A conquista de mais um estadual dava indícios de que o ano seria tranquilo. A goleada contra o time, Didi Adema, marcava o segundo título palmeirense nos primeiros quatro meses do ano. A vitória contra o Flamengo na Supercopa do Brasil ficou marcada por mais uma jogada estratégica do técnico Abel Ferreira. Sem uma reposição à altura, depois da venda do Danilo, Jailson começou o ano jogando. Mas a equipe funcionou melhor depois que Zé Rafael foi recuado ainda mais no meio campo e que Gabriel Menino ganhou uma chance entre os titulares. Mas a tranquilidade ao viver de caiu por terra. Principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil para o rival São Paulo. Uma vitória maiúscula do São Paulo, gigante! São Paulo na fã de ser a Copa do Brasil! As lesões de Dudu e Gabriel Menino deixaram as coisas ainda mais difíceis. Sem a principal referência técnica do ataque, o Palmeiras sofreu. E conquistou só uma vitória em nove jogos. A queda para o carrasco argentino em casa foi crucial para agravar a crise. Há sinais que têm que ser lidos. O Todos Somos Um... Não é assim que eu vejo o Todos Somos Um. A arrancada no tabuleiro rumo à conquista do Brasileirão fez o Palmeiras fechar o ano com três títulos. Já são nove sob o comando do estrategista Abel Ferreira, que deve ganhar outras peças na próxima temporada para reforçar o time em busca de novas taças. Tchau, tchau! Tchau, tchau!